Eu acho que esse assunto aqui vai fazer você coçar a cabeça, duvida? Piolho. Ó, acabei de lavar a cabeça, mas já dá uma vontade de coçar o cabelo aqui, só de te falar em piolho, não é verdade? Hoje em dia, felizmente, não é muito comum você ver por aí crianças com piolho, porém, pelo menos quando eu era criança era bem comum, eu cheguei a ter piolho também quando era criança, é uma coisa comum em crianças pequenas, especialmente por conta da escola, né? Então uma passa pra outra, mas por incrível que pareça, tem o caso de uma vegana que saiu no The Mirror, olha só o vexame, saiu no jornal The Mirror a notícia de que uma mãe vegana simplesmente não mata os piolhos da cabeça da filha por conta de não querer causar mal a nenhum animal. E pra alguns é muito óbvio, mas o assunto pode ser polêmico, então fica aí, eu quero saber a sua opinião nos comentários depois que você entender a história. A vizinha dessa mãe vegana disse o seguinte, abre aspas, minha filha de 7 anos é a melhor amiga da filha da vizinha, cuja família é vegana. Recentemente, essa criança encantadora estava em nossa casa e se coçava furiosamente e descobri que ela estava cheia de piolhos. Sou muito tranquila quanto a isso, afinal, qual criança nunca teve lêndias de vez em quando? Lêndias são filhotes de piolho, não sei se você sabe. Eu mencionei isso para a mãe da amiga da minha filha, pensando que ela resolveria o problema rapidamente. Para minha surpresa, ela não apenas sabia sobre a condição de sua filha, mas também se recusou a fazer qualquer coisa para matá-las. O raciocínio dela é que os veganos não matam nenhum ser vivo. Minha vizinha me disse que costumava pentear os piolhos e lêndias no jardim, onde eles teriam uma chance de sobrevivência. Meu queixo caiu no chão. Agora estou preocupada e sem saber o que fazer. Não quero separar as meninas, mas acredito que apenas pentear os piolhos no jardim não vai resolver o problema e também não quero que minha filha fique coberta de piolhos. Bom, algumas pessoas me mandaram essa matéria dizendo Fábio, o que você acha sobre isso? Quem me acompanha há mais tempo aqui, né? É chato falar isso. Ah, quem me conhece sabe, mas quem me acompanha há mais tempo aqui com certeza já sabe a minha opinião sobre isso. É óbvio que tem que resolver esse problema, sendo utilizando um medicamento, ou enfim, de alguma forma, tem que matar os piolhos, sim. Piolhos são parasitas. Imagina uma criança está sendo parasitada, a mãe sabe e não faz nada, né? Isso, na verdade, eu não sei como é que é fora do país. Mas aqui no Brasil, acho que daria até um conselho tutelar aí pra essa mãe, não sei. É claro que com o vegano, eu entendo essa questão. Não vamos causar mal a nenhum animal, inclusive a nenhum inseto também. A gente não sai matando inseto e atortas direita, porém, na minha opinião, e na opinião de, sei lá, 99% dos veganos, quando você está sendo invadido, atacado, você precisa se defender. No caso de um parasita, eu não sei nem como é que existe essa dúvida, né? Na linha de raciocínio dessa mãe, eu acho que se ela ou a filha tiver verme, por exemplo, algum parasita interno, então ela não vai tomar nenhum medicamento, porque deixa o bicho viver, completar o ciclo de vida dele. E essa solução que ela teve aí de pentear os piolhos, né? Deve ser aquele pente fino que tinha antigamente, que você penteava assim e tirava os piolhos. No jardim, esse piolho vai voltar para a cabeça da criança, com certeza, né? Apesar que piolho não voa, tá? Muita gente acha que piolho voa ou faz alguma coisa assim, mas, na verdade, ele passa de uma cabeça para outra por contato, né? Quando abraçam uma pessoa, então o piolhinho vai lá e anda para outra cabeça. Mas, mesmo assim, é muito provável, né? A criança está sempre rolando na grama, fazendo alguma coisa, então é muito provável que esse piolho vai voltar para a cabeça da criança, né? E, coitada dessa criança, infelizmente, as matérias que envolvem veganos em grandes portais normalmente são para falar mal de alguma coisa, né? Para colocar o extremista, literalmente, assim, né? Eu nunca vi uma matéria falando assim, olha, veganos são realmente coerentes, eles estão fazendo bem para o mundo ou qualquer coisa que seja. É sempre assim, ah, a vegana morreu de desnutrição porque era uma pessoa que não tomava nem água. Ou então, a mãe não mata nem os piolhos da filha porque é vegana. Então, assim, eu até uso títulos parecidos também para que as pessoas que estão lendo essas matérias venham até o meu canal e ouçam a opinião de um vegano, digamos, comum, normal, né? E não de um vegano doido da cabeça que faz esse tipo de coisa. E se você pensava que todo vegano é doido da cabeça, você está redondamente enganado, tá bom? A comunidade vegana, no geral, é formada por pessoas bem normais, assim, bem razoáveis, que simplesmente não querem infringir mal aos animais, tanto quanto possível. Obviamente, se você está sendo atacado, você precisa se defender. Imagina se a mulher que não mata os piolhos, se ela tiver, é como as pessoas gostam de colocar veganos, né? Na selva, em ilha deserta. Se ela estiver em uma ilha deserta, sei lá, ou melhor, se ela estiver na selva, fazendo safári, e um leão atacar ela, nem um soquinho ela não vai tentar dar no leão para ele se afastar, porque, enfim, ela não quer fazer mal ao animal, né? Então, assim, esse tipo de pensamento realmente é muito binário, assim, muito preto ou branco. E, na verdade, quando a gente está sendo atacado, a gente deve, pode se defender tranquilamente, né? Enfim, é óbvio, né? Mas, enfim, se tem uma opinião diferente, por favor, coloque nos comentários, que eu quero saber. Se você tem a mesma opinião, coloque nos comentários também, para a gente ajudar no engajamento aqui do vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal, e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.